E dentro da parte zera partindo pra reviar A bandida não amarela é uma chave na nave Eu sou maloqueiro elegante Ela torra um na blanche, nos requite é sem massagem Ciente que de dia a cidade é humilde Noite a cidade é outra bandida Se envolve No pião fica até boba Se mosca quer tirar roupa Sem limite eu contando forte Eu chiquei, ela raja Eu maloquei, ela posa Quase é os reis da quebrada Eu sei calcado, não aguento e chora Eu chiquei, ela raja Eu maloquei, ela posa Quase é os reis da quebrada Eu sei calcado, não aguento e chora E dentro da parte zera partindo pra reviar A bandida não amarela é uma chave na nave Eu sou maloqueiro elegante Ela torra um na blanche, nos requite é sem massagem Ciente que de dia a cidade é humilde Noite a cidade é outra bandida Se envolve No pião fica até boba Se mosca quer tirar roupa Sem limite eu contando forte Eu chiquei, ela raja Eu maloquei, ela posa Quase é os reis da quebrada Eu sei calcado, não aguento e chora Eu sei calcado, não aguento e chora Eu sei calcado, não aguento e chora Porque sabe que o V não é moleque da hora Eu sei calcado, não aguento e chora Olha, DJ vilão, original Directamente Responde, Fl交ome É o WG Esploaded Funk, tá bom?